Tudo bem com você? Quem largou o lavajatista, o policial da Polícia Rodoviária Federal, lavajatista, no colo do Flávio Dino? É uma pergunta muito, muito importante e necessária, feita num texto primoroso pelo Moisés Mendes, e a gente vai falar sobre isso agora. Talvez seja a primeira crise, a primeira crise deflagrada entre aliados de Lula no governo que ainda nem começou. Calma, Gilberto, estou calma, já falei bastante sobre isso. Hoje, no Bom Dia TVRC, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com a juventude, discutimos para valer durante quase 45 minutos só sobre esse assunto. Estou muito calmo, mas a gente vai falar aqui agora sobre isso novamente, trazendo alguns detalhes, e vamos fechar o vídeo com esse texto primoroso do Moisés. Portanto, fique aqui conosco até o final. Quando você assiste pelo menos 50% do vídeo, ajuda muito o canal, muito, muito mesmo. Então, fique, se possível, até o final. 13 minutinhos. O que é isso, Gilberto? Tudo isso, 13 minutinhos. Fique conosco, depois você vai, comenta aqui embaixo, compartilha. Compartilha, ajuda muito a gente, muito. E, claro, se você puder, ajude financeiramente o canal. Nós vamos para Brasília, de ônibus, de ônibus, e vamos transmitir quase tudo, tudo que for possível, usando o nosso telefone, porque a gente não tem outro equipamento. É a luta do dia a dia, é a luta do dia a dia. Aqui no canal do Trabalhador, TV Resistência Contemporânea. Então, entre como membro e ajude financeiramente, mandando o Pix, o valor que você puder, trabalhador e trabalhadora. O Pix está aqui na descrição do vídeo. A gente pode também colocar aqui um pouco. Daqui a pouco, se eu lembrar, eu tiro, porque eu ponho e esqueço de tirar. Então, está aqui a chave do Pix para quem quiser ajudar a gente. Vamos aqui para o vídeo. Para falar desse caso, que talvez seja, repito, a primeira crise entre os aliados do futuro governo. O governo nem começou. Faltam dez dias aí para posse. Mas já tem essa primeira crise. E a grande imprensa, chamada imprensa comercial, corporativa, vai explorar para caramba no dia de hoje. E caiu logo no colo de um cara sensacional, que todo mundo, à esquerda e à direita, a elogia, que é o Flávio Dino. Caiu no colo dele. É ele que tem que indicar ou não. Beleza. Para a gente falar sobre isso, nós temos que lembrar a Lava Jato. Rapidamente, aqui para você. O que foi a Lava Jato na vida do Brasil? O que foi a Lava Jato na vida econômica do país, política, democrática e na vida do Lula, da família do Lula? Gilberto, lá vem você endeusando o Lula. Nada disso. Esse canal nunca fez isso e não vai fazer. O que nós defendemos, além do homem sensível e inteligente politicamente, que é o Lula, é a causa que esse nome carrega. Como diz a nossa Glaze Hoffman. Esse cara tem uma causa, que é uma causa do povo. Então, a gente aplaude, apoia, gosta e defende. Nada que tem usamento. Mas vamos aqui falar rapidamente da Lava Jato. A Lava Jato foi uma operação criada lá em Curitiba, tendo à frente um juiz e tendo à frente um procurador. O juiz, o Moro, e o procurador, o Dallagnol. Essa organização foi chamada por muita gente de Orcrim, organização criminosa. Terceiro ponto. A Lava Jato foi uma espécie de ponta de lança para o imperialismo estadunidense levar o nosso petróleo. O que é isso, Gilberto? Exatamente isso que você está ouvindo. Com os governos de esquerda, como era o governo da Dilma, do Lula e depois da Dilma, o pré-sal foi criado até uma empresa para administrar o pré-sal em nome do povo, em nome do país. Ela, inclusive, ainda existe. Então, o pré-sal, como a Dilma falava, o Lula falava, tinha que ser, em grande parte dele, para a educação pública, para a saúde pública, para alimentar o povo, para o SUS, saúde pública. Mas não. Foi criado a Lava Jato e, como ponta de lança das grandes petrolíferas internacionais, derrubaram o governo, colocaram o Michel Temer, usurpador, traidor, vampirão, que passou a fazer e implantar ou reimplantar todas as políticas neoliberais possíveis no país. Entre elas, o desmonte da Petrobras, a entrega do pré-sal, e isso foi dado continuidade com a presença da extrema-direita no Palácio do Planalto, com o Bolsonaro e o Guedes. Então, a Lava Jato tem uma responsabilidade imensa sobre a situação que o país está vivendo. A Lava Jato é responsável, segundo o Diese, por 4,4 milhões de desempregos. A Lava Jato é responsável pela quase total destruição das grandes empresas de engenharia do país, que eram empresas privadas, mas empresas importantes, porque eram empresas que levavam know-how, levavam inclusive emprego aqui dentro do país e fora do país. A OAS, a Odebrecht, para citar apenas duas. E o Moro e o Dallagnol fizeram aquele PowerPoint mentiroso, criminoso, e colocaram o Lula como chefe de um esquema, chefe de uma quadrilha, chefe de criminosos, para tentar destruir uma figura pública e popular, importante do Brasil, da América Latina e do planeta. que fizeram de tudo para destruir e humilhar o Lula. Impediram que Lula visse o corpo do irmão do Vavá que morreu. Vocês viram isso? Humilharam. Perseguiram a família inteira do Lula. Prenderam o cara por 580 dias. O Moro, o Dallagnol, os procuradores da Lava Jato, com apoio de parte da estrutura jurídica, com apoio de parte da classe política, com apoio de 100% da chamada mídia corporativa, mídia comercial. Quem defendia o Lula eram canais como esse. Os caras quase destruíram a democracia brasileira, quase destruíram a estrutura jurídica brasileira, quase destruíram a democracia brasileira. E hoje um é eleito deputado federal, o outro é eleito senador pelo Paraná, por incrível que possa parecer. E o governo Lula, que ainda vai assumir, está sendo montado. E caiu no colo do Flávio Dino um lavajatista que pode dirigir a Polícia Rodoviária Federal. que foi bolsonarizada, que foi totalmente bolsonarizada. Perdi o nome aqui, a palavra que eu ia usar. Então é um absurdo. A culpa não é do Dino. Jogaram no colo dele. O grupo prerrogativa já reclamou. O grupo prerrogativa já reclamou, que é um absurdo. Essa matéria saiu lá no Globo, com a Malu Gaspar. O nome do cara, vocês já sabem. Edmar Moreira Camata, apoiador da Lava Jato. Teve o Moro Dallagnol como heróis. aplaudiu a prisão de Lula. E, para fechar, vou mostrar o vídeo. O vídeo não, desculpa. O texto do Moisés, que é muito bom. Olha aqui, é rapidão. Está lá no Diário do Centro do Mundo. Quem largou o policial lavajatista no colo de Flávio Dino? Por Moisés Mendes. Está aqui a foto do cabra. Edmar Camata. Quem sugeriu ou indicou o nome de Edmar Camata para a direção da Polícia Rodoviária Federal se o sujeito é um lavajatista declarado e defendeu a prisão de Lula? Essa é a questão a ser resolvida. Quem provocou o constrangimento que expõe descontroles na montagem de um governo que será bombardeado por todos os lados? Não foi uma barbeiragem do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. Foi de quem, antes de Flávio Dino, deveria ter dito peraí, esse cara não. Dino é maranhense e o policial que assumiria o cargo é do Espírito Santo. Não se conhecem. O policial é o atual secretário de Controle e Transparência do Estado. É um quadro sem expressão nacional. O governador reeleito do Estado é Renato Casagrande do PSB, o partido de Dino. Alguém de dentro do governo deve ter assoprado o nome de Camata, o próprio governador. E não apareceu ninguém para, antes do anúncio de que o policial seria o novo diretor, alertar o futuro ministro sobre o mico? Não se trata apenas de acolher um lavajatista com várias manifestações pró-Moro e Dallagnol. É pior. O sujeito aplaudiu a prisão de Lula. Nenhuma estrutura de Estado foi tão descaradamente utilizada em ações planejadas da tentativa de golpe contra quanto a Polícia Rodoviária Federal, nem as Forças Armadas. e o cara estaria, espera-se que não esteja, comandando a Polícia Rodoviária Federal que Bolsonaro pretendia transformar na sua polícia política num arremedo do que são os carabineiros no Chile. Bolsonaro aparelhou, essa era a palavra que eu estava buscando, Bolsonaro aparelhou a Polícia Rodoviária Federal para que trabalhasse para ele com atuação assintosa com bloqueio de estradas no Nordeste no dia da eleição. E antes, a Polícia Rodoviária Federal já havia realizado outras intervenções arbitrárias fora das estradas. E agora o lavajatismo iria aparelhar a organização do governo de Lula? Quem enfiou Flávio Dino? Quem enfiou Flávio Dino? A figura mais forte e mais exposta do futuro governo de Lula até agora nessa fria. O que mais virá por aí? Está aí uma parte do texto de Moisés Mendes. Quem largou o policial lavajatista no colo de Flávio Dino? É uma tentativa do nosso canal de você entender um pouco melhor essa escolha que, na minha avaliação, é absurda. Completamente absurda. Pode ser o Casagrande, que é governador reeleito lá de Santa Catarina, pode ter assoprado e indicado o nome desse lavajatista. e está aí a primeira crise de um governo que nem começou, eu repito. Então, está aí, gente, comente aqui, comente, vamos debater. É importante debater essa questão, é muito importante. Comente, compartilhe, vire membro. A presença do membro no canal é fundamental para essa luta que está apenas começando. tá certo? E se você puder, é claro, está aqui, apoie, apoie, mandando um pix de qualquer valor aqui para o canal. Nós vamos para Brasília, já falei, no início do vídeo, vamos filmar tudo, vamos tentar mostrar tudo para você que segue o nosso canal. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado de coração. Um grande abraço e até o próximo vídeo.